O consumo de produtos com alto teor de açúcar e gordura começa cedo no Brasil. Uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde alerta que mais da metade da população brasileira está acima do peso e uma em quatro mulheres são obesas. O mau hábito que você está falando, ele não começa numa fase de adolescência. Como a gente fala, é um hábito. Então ele começa desde os primeiros anos de vida da criança. E o responsável direto pela formação do hábito alimentar são os pais. Então somos nós, pais, que influenciamos no hábito alimentar da criança. Dando o exemplo, porque a criança não aprende pelo que a gente está falando para ela, mas pelo que ela está vendo o que a gente faz. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, aqui no Centro-Oeste, 37,4% das crianças consomem refrigerantes antes dos dois anos de idade. A questão da obesidade não é uma questão de uma doença aguda, é uma doença crônica. Você leva algum tempo para acumular esse produto de um excesso de nutrientes calóricas elevadas e, ao mesmo tempo, a qualidade desses nutrientes também, com a relação entre os nutrientes não ideal em relação ao que deveria ser, de carboidratos, gorduras e proteínas, com prevalência mais dos carboidratos e das gorduras, em detrimento das proteínas. E faz com que isso, durante esse acúmulo de tempo, essa criança vá acumulando isso no seu organismo. A pesquisa revela que é necessário haver uma mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros, especialmente nos das crianças e adolescentes. Legenda Adriana Zanotto